Repórteres de criaturas gigantes que trazem em New Orleans estão em todo o meio dos aeronaves Você acha que a nova base do Animo está lá? Não, ele queria algo mais secluded Mas provavelmente está em algum lugar perto Você melhor corralar essas criaturas enquanto eu tento tragar o DNA do D.N.A. para sua source Espero que nós chegamos a Gwen em breve Ela vai me ganhar muito tempo Bem 10, protetor da terra aqui, mano, mais um episódio Bom, vou estar contando aí o que estava acontecendo, mano Eu estava muito ocupado esses 4 dias aí, mano Deixa eu abaixar o filme aqui Que ficaram sem vídeos no canal Uuuuh, qual foi, qual foi, qual foi Fiquei ocupadão nesses dias aí que estavam sem vídeos Não, 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 não E daí o que aconteceu, rapaz Não deu para postar, mano Porque, né, hoje no caso É um aniversário, então Daí não deu, né, para postar vídeo Nem ontem, nem hoje Nem antes de ontem Fiquei ocupadão Peço desculpas aí Bom, eu acho que esse aqui é o penúltimo Episódio da série aqui do Robin 10 Gente, já dá para começar outro aqui Uuuuh, uuuuh, esses bichos apela para a cara aí Sai, bicho Sai, bicho Sai, bicho Acho chato Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Calma aí Ah, miséria, vai deixar assim mesmo Deixa assim mesmo Deixa assim mesmo Olha aí Olha aí Não Sai, mano 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 Mas lagarta e Esses bichos chatos Mano Sai, caralho Sai Ah beleza, ó o poder brabo esse aqui Esse poder dos chamas é muito forte E acaba Você é louco, mas sem geral aqui Ah mano, sai, sai, qual foi mano, ô o jogo Então, cachorro Dá pra saber se espécie também, ô Miserra mano Toma aí, matei todo mundo com hit Então bicho, oxe Fica aí igual um Por um leão agora Bagulho chato, hein mano Que bagulho chato, na moral O vídeo acho que vai ser grande, rapaziada Ai, ai Já acaba aqui Não, não Tchau, 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 tchau Ah filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe Sai, sai, sai Já vai aqui Tomar essa bomba Tomar essa bomba Urso chato, mano Urso chato, mano Sai fora Boa Deu Sai, sai Chupa aí, então vai Sai, 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 ah mano Olha aí, olha aí Esse, esse bicho Chupa aí Chupa aí, então Ele tá vivo ainda, mano Tá vivo ainda, mano Sai, bicho Sai, bicho É com o que? Com cipó? Ah não, normal Cadê? Cadê? Ah tá, tinha um negócio ali, hein Deu certo, bomba Leva Vem 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 Chupa aí, então Vai Vai Ludo Sai fora aí, ô Sai, ô Bicho, que chato, mano Sai fora Aleluia, né O que que é? Uou Boa, até descarregou a miséria aqui Aê, boa Vamos levar esse aqui pra ali também Chave, chave, chave E é isso Episódio grande, mas é nóis, né rapaziadinho I don't get it Some of those mutins flew in from the ocean Does it even make sense that Animo would have a base way out there? Well, Clancy did say that Dr. Animo's new base supplied him with energy Of course He must be on one of those offshore rigs The plumbers saved one from a space squid back in 1970 They never asked this But is the rust bucket seaworthy? Ha ha, are you kidding me? That's the original all-terrain vehicle you're talking about But just in case, grab a couple of buckets out of this storage challenge É isso, né Bora É isso Vamos então, agora que a gente vai derrotar A gente vai pra cima do chefão, né Macacosão doido Ele mesmo, pegou a Gwen Bora pegar a Gwen de volta Macaco sem vergonha Vomax e suas falas Vomax Cadê ele? Cadê ele? Olha a Gwen Mano, um bom alien Nessa... Nesse boss aqui É o bolo de canhão, beleza? Usem o bolo de canhão Eu sei que quase todos os boss eu uso O... Quatro braços por causa da pedra, né mano Tira muito dano, mas Aqui o melhor mesmo é o bolo de canhão Olha o dano que tira Daí aqui Ele é bom por causa disso aqui, mano Que a gente vai ter que ficar andando Caiu Olha isso, olha o vidro que ele tira Nossa senhora, mano Nossa senhora, mano Só dei uma na cara dele É a última, é a última Nossa, mano, muito fácil, cara Boa 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 Isso Mano, é insano, cara Insano, mano Quen Vamos lá, estamos indo para Washington, D.C. É isso Insano, mano Agora a gente vai para uma partida bônus Um lugar bônus aí Que a gente vai lutar contra uns Aí, ó O barco O importante é que a gente derrotou o boss, mano Que linda Bem, vocês vêm nos chamas Agora você Ih, qual foi Tá me tirando Tá me tirando Tá me tirando Cajosa Chupa aí, ô Seus cão Chupa aí, cão Olha aí, mano Como ser forte É insano Tchau Nossa, mano Olha só o massacre Que a gente tá fazendo aqui Olha aí Tchau, tchau. Nossa, mano. Calma aí. Caralho, moleque. Nossa senhora. Sai, bicho chato. Porra. Deixa eu chupar então. Caramba, mano. Esses cãs são... Opa aí, cara. Toma esse poder aí, mano. Por que quando o Spur desse não troca? Vai, troca agora. Troca agora. Cadê você também? Vem, troca, bicho. Troca agora, mano. Quer apelar? Bora. Pela aí, apela. É isso aí, rapaziada. Tá bom? Vou ficando com esse vídeo por aqui, rapaziada. Espero que vocês gostaram. Deixa aqui o likezão. Se inscreva no canal e é nóis. Falou e fui. Tchau.